A Prefeitura de São José vai abrir duas novas turmas para o projeto de inclusão digital. É para os idosos, os idosos. As inscrições podem ser feitas por pessoas de todas as idades e as aulas focam no uso dos smartphones. Mas claro que os idosos aparecem em maior número por lá. Eles são um dos mais interessados, né? Até porque os mais jovens acabam aprendendo por osmose, né? Exatamente. Júlia Martos tem os detalhes para a gente. Como que faz a inscrição, Júlia? Então, pessoal, realmente, né, Fernando? A gente vai acompanhando várias tecnologias, às vezes a gente nem acompanha, mas os idosos têm que ser inclusos também em tudo isso. E que bom que a cidade de São José está com essa iniciativa. As inscrições, elas são feitas nos locais onde vão ser abertas essas duas novas oficinas, né? Então, na Praia Cumprida, na Casa do Educador e na Escola Profissional, lá no bairro Bela Vista. Serão duas novas turmas, 12 vagas em cada local. O pessoal já pode correr para se inscrever. Para levar, para poder conseguir essas vagas, né? Tem que levar a identidade com foto, né? E o comprovante de residência, para comprovar que, de fato, é morador ali de São José. Para o pessoal que está em casa entender, essas oficinas, elas vão ensinar várias novas tecnologias, como acessar, como utilizar, principalmente relacionado aos smartphones, né? Então, baixar e utilizar aplicativos, aprender um pouquinho sobre geocalização, mídia social e também o portal GovBR, que é muito importante, o portal do governo federal. Então, para o pessoal que está aí, as inscrições vão seguir até que essas vagas sejam todas completinhas. As vagas, aliás, as aulas começam, então, no dia 13 de junho, então tem que dar uma corridinha por aí, tá? Volto com vocês. Muito bom. Vou matricular minha mãe, porque quando ela vem para cá, eu peço, mãe, manda a localização em tempo real para eu saber. Ela não sabe. Não, eu não sei. Aí eu ensino. Ela volta para casa e eu digo, não sei de novo. Tá, é muito bom. Inclusão digital aí, mas claro que é aberto para o público de todas as idades, né, Fernando? Vamos lá aprender a usar os smartphones. Então, vamos lá.